Vamos falar sobre luxo? Que tal a gente falar sobre um cinto chiquetoso? Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Eu sempre começo os vídeos falando sobre coisa de luxo. Eu tenho assim. Ah, não quero me exibir. Não é esse meu conceito. Eu só faço esse vídeo porque eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir isso sim. Mas no fundo é porque eu sou exibido. Sim, porque eu quero mostrar, porque eu quero ostentar. E não tô nem aí. Então, ó, já vim até de laranja. Primeiro, laranja é minha cor favorita. E você já percebeu que as grandes marcas de luxo, as mais caras, tem alguma coisa laranja? É incrível. E não vai ser diferente? Hoje eu vou falar sobre essa marca que eu amo. Hermes. Eu no começo fiquei confuso, sabia? Porque eu pensei assim, é Hermes. Porque o S é silence. O S é mudo no final, né? Mas aí não. O nome próprio pode ter S. Não tem jeito. Então eu falava Hermes. Olha que burro. Mas é Hermes, tá? Fui lá comprar alguma coisa e eu quero falar. Será que vale o que tem aqui dentro? Será que vale o valor que eu paguei? De verdade? Não sei. Pra quem gosta, né? De ver sacola. Mas tem gente que gosta de ver sacola. Sacola laranja linda. Desde a sacola, eles colocaram. Duas amostras grátis de colônia da Hermes. Então tem aqui uma eau d'orange verte. E a outra é eau de citron noir. Cheiros maravilhosos. Eu cheirei um monte de coisa. Eu fiquei louco. Eu falei que eu quero comprar. Custa uma fortuna. Mas colônia? Colônia não dura nem uma hora no meu corpo. Aí eu falei, não vai dar. Aí eles me deram esses dois trocinhos aqui. Essas duas amostras grátis. Pra eu experimentar caso eu mude a minha cabeça. Posso até mudar. Porque eu adorei esse cheiro. Mas pra ficar uma hora no meu corpo não vale o investimento. Mas enfim. E aí vem a facada, né? Aqui tem a nota fiscal. O que eu comprei custou 1.125 dólares. Será que isso vale? Então tá aqui. A caixa veio amarrada nesse negócio aqui. Sim. Mas aí eu não tenho paciência. Eu já tirei. Não abri. Vou abrir agora com você. E olha que lindo. Tá escrito Hermes. E tem o logo da Hermes. Coisa mais linda. Aí dentro da caixa tem... Espero que não caia. A Hermes é sempre assim, né? Quando você abre tem o papel celofane. Que eles colocam em quatro dobragens. Eu comprei um cinto. Aí você para pra pensar. Um cinto que custa 1.125. Primeira coisa que eu achei esquisita. Quando você compra um cinto da Hermes. A primeira coisa que tem aqui. Você pode ver em qualquer um. Tem um troço de plástico que parece um caracol. Onde o cinto fica dentro. E no meio fica o buckle. Que é a fivela. O meu não veio. Aí as pessoas podem pensar. É falsificado. Não é. Eu comprei a Hermes. Não sei porquê. Talvez não tinha coisa de dentro. Talvez eles estejam tirando. A partir de agora. Mas pra falar a verdade. Eu até gostei mais. Sabe por quê? Porque eles colocaram o meu cinto numa dusting bag. Então fica até melhor pra eu viajar. E ó. Aqui é a dusting bag com cinto. E aqui é a dusting bag pequenininha com a fivela. Primeira coisa. O cinto. O que eu gosto desses cintos da Hermes. É que eles são reversíveis. Então você tem duas cores. Eu fui no lado mais clássico. Porque eu acho caro. 1.125 é muito caro. Mas é de uma qualidade. Quando você pega nesse couro. Você percebe. Porque isso aqui é de qualidade. É ultra. Ota. É ultra fino. Aí eu peguei na cor preta. E café. A preta é um pouquinho mais brilhante. A cor café. É meio fosca. Uma coisa que é interessante. Todo cinto da Hermes só tem três furos. Você consegue perceber que o meu tem quatro? Porque eu pedi pra fazer um furo a mais. Então eles furaram na minha frente. Tá? Então por isso que o meu tem quatro. Não é pra ser falsificado não. Comprei a fivela prateada fosca. E pra falar a verdade. Eu queria a mais brilhosa. Mas arranha muito. Então não. Aí ó. Tem o plastiquinho que a gente tira. Olha isso. Que coisa mais linda lá de trás. É assim. Aqui. Não vai dar pra ler. Mas tá escrito Hermes. Aqui tem uma coisa escrito Made in France. Ah, essa aqui é outra frescura que eu achei muito esquisito. Quando você vê que o cinto tem essa ponta que vai fechando. Significa que ele é masculino. Mas quem foi que diz que mulher não pode usar isso aqui? Quer dizer que se for reto é feminino. Que se for assim masculino. Bobeira, né? Até porque pelo preço aqui. Isso aqui pode ser usado até por ET. Como é que funciona? Tem aqui o baco. A fivela. Aí você coloca aqui. Por exemplo. Ó. Coloquei aqui. E. Ó. Tá vendo? Aqui. Você coloca aqui por dentro. E aí você clica. E aí fica aqui. Esse aqui, no caso. Tá o cinto preto. Aí. Por trás. Gente, eu tô fazendo tutorial de como colocar cinto. Mas enfim. Coloque aqui por trás. E depois você fecha. E você vai ficar com o cinto lindíssimo. Ó. Fala a verdade. Não é muito chique você sair com o cinto desse? É outra coisa. Eu sei que é muito caro. É uma coisa absurda você parar pra pensar que custa 1.125 dólares. Aliás. A nota fiscal. Ah. Deixa eu mostrar isso aqui por perto. Ó. Sabe que dá. Dá pra ver que é vazado? O cinto. Esse aqui é o reversível. Custou 645 dólares. E o barco. A fivela. Custou 480 dólares. Se você quiser comprar só a fivela. Você não pode. Eles não vendem. Você tem que comprar a fivela e o cinto. E tem cores de tudo. Ó. Tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Agora você pode comprar sim só o cinto. Então se eu quiser usar sempre a mesma fivela. Eu posso ir lá e comprar diferentes cintos. O couro deles. Isso aqui é de uma qualidade. Gente. Incrível. Eu nunca tive um cinto da Hermes. Então eu espero que ele dure. Eu espero. Eu espero que ele não fique tão marcado. Até porque os outros cintos que eu tenho. Principalmente da Leviton. Eu percebo que os buracos vão deteriorando. Eles vão esticando. É uma coisa muito esquisita. Então não gosto muito. Por isso que eu estou mudando para Hermes. Eu fiz um vídeo mostrando a minha coleção de cintos luxuosos. Ah. Teve gente falando. É falso. É falso. Eu não quero nem saber. Se você acha que é falso. Problema seu. Se você acha que é verdadeiro. Problema seu. O que importa é que é meu. E eu sei que não é. Do mesmo jeito que isso aqui. Vai ter gente falando que é falso. Então não importa. Está mais do que exibicionista. Eu sei disso. Mas é só para te mostrar. Que eu adoro cintos de luxo. Eu sou um cara simplesinho. Olha só. Isso aqui é uma camiseta que não custa nem 10 dólares. Aí eu penso assim. Você coloca uma camiseta legal. Diz. Eu sempre compro diz. Mas carinho. Porque eu gosto. Porque eu sou metido. Coloca uma coisa mais normalzinha. Coloca um cinto desse. Você está para lá de bem vestido. Isso aqui dá um up em todo o seu visual. Não tem jeito. As pessoas vão falar assim. Nossa. O cara tem estilo. Deixa eu mudar agora para o... O marrom parece chegar pertinho aqui de você. Ai que... Nossa. Que dificuldade. Vamos colocar agora o lado marrom. Vamos colocar agora o lado marrom. Está certo. Está certo. Aqui. Olha que coisa mais linda. O lado café. Depois você coloca isso aqui. E pronto. Aqui eu já tenho o cinto marrom. Eu estou pensando mais para frente em comprar um dourado. Aí eu quero ter um dourado emprateado. Eu acho que já está bom. Tem diferentes fivelas. Tem diferentes estilos. Tem com brilho. Sem brilho. Todo cheio de risquinho. Tem para tudo quanto é gosto. Mas cada cinto custando 1.125 dólares. Eu tenho que ir com muita calma. Porque não tem dinheiro que resista. Então é isso. Você acha que vale esse investimento? Quero saber. Para mim. Vale muito a pena. Se não valesse. Eu não teria comprado. Eu sei que com o passar do tempo. Isso aqui vai ser detonado. Aliás. Isso aqui é tão fino. Parece que isso aqui vai ser destruído muito rápido. Mas todo mundo que eu conheço. Que tem Hermes. Um cinto de Hermes. Fala que isso aqui é maravilhoso. E os vídeos que eu assisto. São sempre coisas impecáveis. Que as pessoas falam sobre esse cinto. Então vamos tentar. Agora eu tenho certeza. Que pelo menos isso aqui vai ser para sempre. Então eu só preciso comprar novos. Cintos de couro. Mas 645 dólares só nisso. Ai, ai, ai. Mas eu vou parar para pensar. Ó, 645. Se são dois cintos. Então só é uma média de 300 em alguma coisa. Não é tão mal assim, né? Mas é caro. É caro, eu sei. Mas não se esqueça. Isso aqui é um artigo de luxo, tá? Nossa, isso aqui está uma zona. E é isso. Quero saber o que você pensa disso. Você pagaria isso? Por quê? Me diz se eu perdi dinheiro. Me diz o que eu estou fazendo. Porque eu quero muito saber. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Faz parte e eu entendo. Ah, não se esqueça também de se inscrever no canal. Mas tem que apertar o sininho da notificação. Porque só assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu ponho aqui nesse canal, tá? Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Um novo astê, gente. Tchau. 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 Tchau.